Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. PC Gamer, é na netstorage, ti.com.br Fala galera, salmo aqui com vocês e bem-vindos de volta no Battlefield Bad Company 2, tô aqui com o Frost, fala Frost. E bora lá né cara, nostalgia, nostalgia não é considerado nostalgia cara, estamos no modo rush, que a gente tem que plantar as bombas, que é mais frenético que o que eu... Não, proteger as bombas. Ah, proteger? Não, é proteger as bombas, é, é a nossa bomba e nós precisamos proteger. Tem um ataque engolido, desco! Descoberido. Ech! 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 Éch! Ech! Eu o s島 para ir, é, 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 é. Presença! Ei, tu sabes! Presença! 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 Presença, presença, presença! O cara está aqui, o cara está aqui Onde? 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 Eles roubaram o negócio deles Ele matou ele, bicho Ah, pegou lá na praia, mataram na praia? Não, está vivo ainda Mataram Boa C relates O É Ai! Como é que é que é que é? Oh, olha... O que é o Sniper? Ah, o que é que é o Sniper? Ops Eu estou aqui, cara! Tem, cara! o cara me errou de pouco o cara tem o nosso sniper o cara 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 Eu acho que é melhor trazer o Sniper ou algo Eu acho que é melhor trazer o Sniper ou algo Pra ele roubar o Sniper ou algo Que traga Eu vou derrubar a arvore na cara dele Mi nao uéééé Sniper ai Vamos Que traga Eles estão nas arvores ai Não pode se esconder atrás das arvores Proibido Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu peguei! Eu peguei e peguei! Olha lá embaixo! Na lateral, lá embaixo! O que? Quanto eu estou pingando? 228! Boa! GG! Estou fechando! Mais bichas aqui! Got vizinha! O que é um desentador? Na plate8. Seu jogo logo bebe Frenetico Oh, essa sniper leaf Ah! Black screen! Black screen! Ah! Né! 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 Tô na base, hein? Ué! Na base Onde é o helicóptero? Não! Caiu um do helicóptero, ele tá lá Usando o helicóptero With what they are shooting the wall? Foto Foto Né! Foto Ai! Oh f*** Vai derrubar o chupo o som são os melhores cara, não tem jeito velho os sons são maravilhosos ai meu filho olha o alicanteiro alô o que é esse? olha o alicanteiro olha o alicanteiro o alicanteiro não gosta desse escritório caro Ele tem um inimigo Um inimigo está acelerado e aí e aí o o o o o o o o o Ah, meu jogo é... Ah, meu jogo é morto. Não. Caiu? Mãe. Mãe. Próximo. 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 Mãe. Mãe. Tira-teba. 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 Que merda viu? Pior. Vuma. Tróximo. Fróximo. Se você gostou, não esqueça de marcar como eu gostei, era só pra trazer pra vocês uma partidinha né? Lembrando os velhos tempos. Falou, tchau, Fróximo. Tchau, tchau, meus irmãos. Tchau galera. Abraço e seja feliz. Tchau, tchau.